Fala galera, beleza? Aqui eu falo, eu sou o Fake Porra, tô um pouco longe, calma Agora sim Fala galera, beleza? Tô falando do seu Fake Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Skywars aí pra vocês É como Anopolite dessa vez, beleza? Muita gente me pediu pra trazer ele aqui no canal Então, bora pro vídeo Mas antes de começar, vou fazer uma mágica pra vocês Porque fazia tempo que eu não fazia Edição, edição, foca aqui, olha Nos meus olhos É o seguinte, olhem atentamente para o meu dedo Durante 10 segundos Põe o cronômetro aí E agora a mágica Vai acontecer Continue olhando para o meu dedo 3, 2, 1 AAAAAAA Vem moço, pega aí, pega aí, pega aí Nossa, bonique Já tô incrível Ó, daqui é uma poção Daqui é uma poção de poison Já vou Jogando nos moleque Não, calma aí Calma aí Aqui é bonecos e bonecos Nossa, já joguei lá Sai, 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 sai Ah, ele é esperto Cuidado com o cara O cara tá quebrando um vidro ali Toma cuidado Toma cuidado Nossa, pulei aqui Pulei aqui Pulei Pulei Agora só a gente matar o cara aqui Só tem mais um Ele tá aí, não tá? Aí do lado, aí do lado Não, ele é do lado, ele tá Aí ele tá mesmo Ele tá mesmo, só que eu tô sem vida Você tem regen, tem regen Achou Não, não tem, não tem Mas eu sou louco Não tem mais eu sou louco Não tem mais eu sou louco Meu Deus Calma Calma Se eu for morrer eu corro Calma Meu Deus do céu A polícia se julgou Tem que se julgar também Matamos Boa Obrigado Brasil Ó Se essa daqui eu ganhar Quer dizer Como é que é? Se essa daqui a gente ganhar Eu não vou twittar Se a gente perder Nós dois twittamos o Polite Pode ser? Então vai Mas vamos por Se eu morrer e você ganhar Aí não precisa Aí você não precisa Só quem morrer Que tem que twittar Se os dois morrer Os dois twittam E se só um morrer? Aí só esse que morreu twitta Puta merda Ah, não vou te dar item não Vou ficar o pesão Cusão Mas a gente não é contra não Besta A gente É bom se nós dois ganhar Que daí ninguém twitte Eu já tô na torre aqui, mano Nossa Já tem Mentira Mentira, mentira Você tem sharp aí? Toma aqui Nossa Pega aqui, pega aqui, pega aqui Ó, tô Vou te dar essa bola Joguei speed Ah, você não fez isso Não era speed Era poison Tô, 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 tô Desculpa Caralho, você me deu um arco e flecha Vai atrás Meu Deus Vou morrer Vou morrer Vou morrer Você morreu? Você morreu? Morreu Morri Morri que nem bosta, mano Galera, agora está aparecendo o Facebook aí pra vocês Porque eu vou falar a frase e o Politi vai twittar O tweet vai estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então vai lá e dá like Seguinte, eu vou ter que twittar a seguinte coisa Galera Por motivos médicos Terei que me afastar do YouTube Minha bunda dói muito e não consigo nem sentar para gravar Aí escreve no final em letra mais Muito obrigado, sou fake PDC Ó, você vai ter que twittar o seguinte Você vai ter que marcar o spot e vai falar Estou louco para ir até a sua casa ver você jogando com a minha espada na mão Vou até colocar um coração no final, tá ligado? É, é isso aí Então é isso, galera Os tweets estão aí na descrição Muito obrigado Vamos bater dois mil likes Então é isso, valeu, falou Dá tchau, Politi Tchau, gente Tchau, galeria O canal dele está na descrição também Valeu, falou E fui